Logos, Warner Bros, Universal e Ambly Entertainment. Uma SUV avança por uma estradinha rural em meio à tempestade, levando equipamentos em um carrinho engatado. Rapaz de cabelo curto ao rádio. Gente, o que tá ali é grande e tá andando rápido. Fujam! Algo muito grande choca-se contra o parabrisas. Quatro pessoas saem correndo do carro. Vocês têm que sair daí, estão me ouvindo? Um forte tornado suga a SUV e o carrinho que saem voando. Apavorada em meio à forte ventania, a mulher magra, branca e loira que estava na SUV agarra-se a uma estrutura. Observando um homem branco de topete, o rapaz de cabelo curto diz para a loira. É o Tyler Owens. Estão em um posto de combustível. Ele diz que é caçador de tornados. Tyler. Se sentirem ele, você! Usa chapéu de cowboy. Eu disse, se sentirem ele, você! Tyler dirigindo uma caminhonete. Beleza, vamos lá! Há equipamentos no carrinho engatado. A caminhonete para perto de um tornado em área rural. Tyler de boné para a loira. Ah, ele é perfeito! Ele é incrível! Estão em área rural, em off. Vocês acharam que podiam destruir um tornado. A loira. Nunca tivemos uma chance. Esferas metálicas do equipamento são sugadas por um tornado. Você quer uma? Em meio à tempestade e ao tornado, uma enorme hélice de turbina eólica quase atinge a caminhonete. Em off. Você assume que tem medo? Na SUV, a loira sinaliza com deboche para Tyler, que dirige a caminhonete emparelhada. Ele ri. E encara. Agora, em outra caminhonete, a loira dispara em marcha ré, fugindo de um tornado à frente. Os ventos envolvem o veículo. Na SUV, um homem de bigode e boné. Temos mais um! São gêmeos! Ao longe, dois imensos tornados avançam lado a lado. Cavalos fogem correndo. De chapéu, Tyler andando sob forte chuva. De um abrigo à loira, Tyler e o rapaz de cabelo curto observam um tornado destruindo a cidade. Letras aparecem em flashes entre as cenas, formando o título Twisters. Um homem calvo para Tyler. É só isso? Não. Duas pessoas são sugadas para dentro de um tornado. Letreiros. Versões acessíveis disponíveis.